Não diz isso pra mim, olha tudo que eu fiz Não importa o quanto eu lave minhas mãos Esse sangue não sai, derramei sangue demais Tão novo já perdi meu pai Todas as pessoas que eu já amei morreram há tempos atrás Aprendi do jeito menos fácil, que não dá pra fugir da dor Me tornei um homem solitário, um ninja copiador Miyu Jutsu, uma questão Será que ninjas merecem perdão?